6.000 é o número de empresas ligadas ao setor agropecuário e aquícola que o Instituto Nacional de Estatística prevê recensear em todo o território nacional durante a quarta e última etapa do recenseamento agropecuário e pescas designado RAP. O primeiro recenseamento agropecuário e pescas teve o seu início em março deste ano, vai até 2022 e visa permitir ao país conhecer a estrutura dos setores da agricultura, pecuária e pesca de forma a dinamizar as economias locais, obter bases técnicas e científicas mais sólidas e viabilizar os investimentos. O RAP está avaliado em 25 milhões de dólares americanos e é financiado pelo Banco Mundial. Assim se faz Angola. Contigo é possível. Legenda Adriana Zanotto